Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, aqui eu tenho 3 notas. Uma de 10 reais, 100 reais e 2 reais. Pense em uma nota. Já pensou? Agora você vai multiplicar por 2, vezes 2. Já multiplicou? Agora soma mais 10. Já somou? Agora divida por 2. Já dividiu? Agora pessoal, menos a nota que você pensou da primeira vez. A resposta está aqui debaixo desta moeda. Pessoal, número 5. Se você gostou, segue aí, ok, comenta. Se você não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora, ative o sininho para você receber todas as notificações. Beleza? Fui e até o próximo vídeo. Não é truque, não é mágica, é matemática. Beleza? Fui e até o próximo vídeo. Fui e até o próximo vídeo. Obrigado.